Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Milena Isabelle Cristóvão foi atingida pelo disparo de um policial. Apenas 14 anos de idade. Num sábado comum, Milena aproveitava o fim de semana. Ela estava na rua e, de repente, foi baleada no coração. Balearam a criança aqui em Nova Aurora. A jovem estava numa área bem movimentada, no bairro Nova Aurora, em Belfor Roxo. Milena Isabelle Cristóvão morreu na hora. Ela foi socorrida neste furgão branco para o Hospital Municipal de Belfor Roxo. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, não houve troca de tiros. Uma equipe da P2, que são policiais descaracterizados da PM, estava na região. E um policial teria feito um disparo contra um suspeito quando Milena foi atingida. A nota da Polícia Militar traz uma outra versão. Quando os policiais militares foram acionados, um adolescente foi encontrado morto próximo ao morro do avião. E uma jovem, ferida por disparos de arma de fogo, foi socorrida. Ainda de acordo com a nota, os agentes ficaram sabendo de um confronto armado entre criminosos. Um homem foi preso e uma arma prendida. E durante a ação, houve um breve confronto entre criminosos e a Polícia Militar. No fim da tarde, eu consegui conversar por telefone com um parente. Milena Isabelle era a mais velha de três irmãos. As delegacias de Belfor Roxo e de homicídios investigam o caso. Os resultados, a Polícia Civil informou que está investigando o caso. são todos os resultados, a Polícia Militar. Isso este CRARE admitida. O que eu já me participe lianche atau com você? Aba influence de técnicas falsificadas por teriyoliaka. Abaix Muhammad nost tops, o curso de plugins foretadas pela planificação. E aí? Existe muito forte, pesquisapo de clockarela. O que é isso?